Olá, pessoal, meu entrevistado de hoje é o André Alife, que foi aprovado no 31º exame de ordem. André, antes de qualquer coisa, eu quero parabenizar por essa conquista, quero agradecer pela sua disponibilidade em dar essa entrevista, você que já deu uma entrevista por escrito também, que está disponível em nosso site. Para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estamos assistindo, falando aí de onde você é, se não se importar a sua idade, se você já concluiu a sua graduação. Bom, boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de retribuir um pouco do que foi me passado durante a caminhada. Me chamo André Alife, eu tenho 28 anos, eu me formei em agosto de 2019, eu sou natural de Porto Velho, Rondônia. E durante a sua caminhada, a sua preparação para o exame de ordem, André, você precisou conciliar os estudos, o exame, com outros projetos pessoais, com o trabalho, já tinha terminado a faculdade? Eu já tinha terminado a faculdade, sim. Eu conciliava com o meu trabalho, que eu trabalho na rede estadual, na administração pública. E aí eu tive que conciliar os dois, como muitos estudantes, tive que conciliar os dois, as duas atividades. Mas sempre tendo como objetivo a aprovação. Depois a gente vai conversar mais um pouquinho sobre como você organizava o seu tempo. Mas foi a sua primeira tentativa, foi a primeira vez que você fez o exame de ordem? Um exame que foi atípico, porque teve vários adiamentos devido à pandemia. Foi a primeira vez que você prestou o exame de ordem? Foi para a primeira fase, sim. E para a segunda, não, porque eu fui para a repescagem. Na primeira, o nervosismo, estreia na segunda fase, eu fiquei meio que ansioso e acabei não sabendo otimizar o tempo. Então, você teve a aprovação. Eu sempre falo que eu que vivo aqui no mundo dos concursos, nesse mundo é lançado um edital, tem um número X de vagas. E acaba que a competição, apesar de muitos dizerem que é só com você mesmo, você precisa ter uma classificação para conseguir entrar no concurso. Não só ser aprovado, mas conseguir a sua vaga. No exame de ordem, não tem número limitado de vaga. É literalmente uma briga entre você e você mesmo. Então, qual foi a sensação na hora que você viu o seu nome na lista dos aprovados? Na hora que você viu que deu certo, que você alcançou a sua aprovação no exame de ordem? Primeiramente, eu fiquei em choque. Eu travei, eu não estava acreditando. Primeiramente, eu procurei meu nome na lista e não encontrei. Aí eu falei, meu Jesus. Aí já começa a bater o nervosismo. Aí começou o meu celular a tocar e várias pessoas me parabenizando. Aí que eu encontrei. E aí, no decorrer do dia que eu fui ver que todo aquele esforço, toda aquela jornada que os professores sempre orientando, motivando, né? E o conteúdo didático que foi passado, valeu a pena nessa caminhada. Quando você prestou o exame, você já havia formado, né? Mas você teve contato com seus amigos de faculdade? Sabe se eles fizeram o exame? Se foram aprovados também? Eu tive alguns amigos que fizeram, sim, o exame, mas infelizmente não lograram êxito nesse agora. O que você acha que foi o seu diferencial, né? Eu sei que o índice de reprovação no exame de ordem é muito grande, né? O que você acredita que você fez de diferente? Qual foi o seu diferencial para você conseguir alcançar essa aprovação? Primeiramente, o emocional, né? Que esse exame foi, como você mencionou, bem atípico. Cinco adiamentos, né? A gente sempre tendo aquela expectativa de agora vai e no ia. Muita persuasão, né? E apoio da minha família. E sempre mantendo o foco, né? Nos estudos, porque eu já tinha passado pela segunda fase. Eu já tinha visto todo o conteúdo. Só que, dessa vez, eu esperava que seria mais rápido. E esse ano, de 2020, veio para me firmar no direito tributário, que foi a área que eu escolhi, né? Difícil foi, né? Mas a gente tem sempre que estar acreditando na gente primeiro, né? A gente tem que acreditar na gente e ver que pode conseguir. Muita gente consegue, como você falou, não tem uma competitividade entre os candidatos. Se todos fizeram e todos tiraram aquelas médias, passaram todos. Mas sempre tem aquele peso, né? Da família, amigos e pessoal. E em relação à vida social? Como que ficou? Para a segunda fase, né? Veio a pandemia. Então, a vida social, obrigatoriamente, precisou diminuir. Mas tinha a questão do trabalho também. Então, o que você fez para conciliar os estudos, para o exame de ordem, né? Com família, o convívio com os amigos, né? Com a vida social como um todo. Olha, com o trabalho foi mais fácil, porque logo no começo já entraram todos em home office e tudo mais, né? Mas em relação a amigos, namorada, família, eu tive que abdicar bastante, né? Eu digo assim, bastante do que era o rotineiro, né? Porque foi bem atípico e eu me preparei bem. Eu tive como intuito o quê? Aquela mentalidade de lutador, de atleta, né? Em final de preparação. Eu estava já, eu falei, eu vou conseguir, então eu tenho que sacrificar um pouco. Que é o que todo mundo pretende, né? Se quer alguma coisa, tem que correr atrás, tem que sacrificar um pouco. Eu acredito que a preparação para o exame de ordem, né? Ela tem que começar já no primeiro dia de aula da faculdade, porque é muito conteúdo, né? Quem quer advogar, prestar o exame de ordem, precisa já fazer uma boa faculdade. Sem dúvida nenhuma, isso já vai ser uma base enorme para poder facilitar a preparação direcionada depois para o exame de ordem. Porque não basta saber o conteúdo, tem que saber como que a banca vai cobrar também as questões. Então, a sua preparação direcionada para o exame de ordem começou quando? Eu começou uns seis meses, no início de 2019. No início de 2019, eu já comecei, que eu já estava no décimo, eu comecei já a projetar para o exame de ordem, né? Que é o meu objetivo, sempre foi advogar. Então, eu firmei o meu planejamento na prova da ordem. E assim eu fiz, né? Estudando uma hora por dia, todo dia, até do decorrer do termo da faculdade. E após, eu me estendi um pouco mais. Que materiais você utilizou durante a sua preparação para o exame? Você chegou a fazer aulas presenciais, telepredenciais? Utilizou livros, material da faculdade? Cursos em PDF, videoaulas? Qual foi o material que você mais utilizou? E o que você acha que foi a vantagem desse material? Na primeira fase, eu usei bastante conteúdo. Bastante... Fui bem diverso no material. Eu usei videoaulas, PDFs, cursos extensivos, intensivos, logo quando estavam muito próximos. E todo esse material, às vezes, o acúmulo pode não acabar que atrapalha, né? Aí, no finalzinho, eu comecei a optar mais pelas videoaulas e PDF, né? Eu lia todos os PDFs antes das aulas. E aí, eu iniciava elas. Como que você conheceu Estratégia Concursos? Na verdade, o Estratégia OAB, né? Que faz parte do Estratégia Concursos, do grupo Estratégia Educacional. Na realidade, eu conheci exatamente através do concurso, né? Eu já tinha prestado alguns concursos. Eu estudava pelo Estratégia. E quando eu fui me preparar para o Exame de Ordem, eu quis optar pelo mesmo que eu já estava iniciando nos concursos. Que eu já tinha aquela... Já tinha me adaptado à forma de ensino, nem à didática do cronograma. E, André, uma pergunta aqui, né? Querendo a sua opinião pessoal. Você acredita que quem faz a faculdade? Não estou falando quem passa pela faculdade. Quem faz, de fato, a faculdade? Assiste a aula, tira notas boas. Você acha que só com esse conteúdo, né? Dá para passar na prova? Ou é preciso, sim, ter um estudo direcionado? Fazer provas anteriores para que consiga alcançar a aprovação? Eu acredito que tem que ter, sim, um preparamento fora da faculdade. Porque a faculdade, ali em si, ela não vai te direcionar para aquela área que você quer, né? Porque a faculdade, ela te dá um leque de opções nas matérias, mas ela não te direciona para o AB ou para concurso, né? E são dois mundos totalmente diferentes, né? A gente pode pensar que, ah, tudo é questões. Vai lá a marca e a aprovação é a mesma. Mas só que não, né? São dois mundos totalmente diversos. E, André, sobre a sua preparação em si. Você comentou, né, que no começo você já ia, se dedicava cerca de uma hora por dia aos conteúdos. Então, como que se manteve a sua preparação, né? Falando aí da primeira fase, especificamente, né? Já mais próximo foi quanto tempo de estudo? Quantas matérias você conseguia estudar por dia? E qual que foi a estratégia que você utilizou? Porque não dá para ver todo o conteúdo, né? Que pode ser cobrado no dia da prova. Como eu disse, já tem que vir com uma bagagem da faculdade. Mas, muitas vezes, ainda é preciso escolher, ter uma estratégia do que estudar para ir fazer a prova. Então, como que era o seu estudo? Como você montou a sua rotina de estudo? E qual que foi a sua estratégia, né? Das disciplinas, para estudar as disciplinas, o máximo possível de conteúdo para a primeira fase? Olha, primeiramente, eu segui muito o que o professor Ricardo Torre falava, né? De que temos que ver, mesmo aquelas matérias que vão cair poucas questões, pode ser essa que vai fazer o diferencial no dia da aprovação, né? Eu, no início, como eu mencionei, eu estudava, durante seis meses, que foi o meu décimo período, eu estudava uma hora por dia, né? Às vezes mais, mas, quando eu me formei, aí sim, eu comecei. Três horas por dia, porque eu tinha um trabalho, algumas atividades, a família também, né? Que tem que saber conciliar tudo isso. E, quando se aproximou mais da prova, faltando um mês, mais ou menos, aí eu iniciei já as questões, refazendo provas, muitas questões, né? Que é o importante, se a prova é isso, né? Então, tu tem que estar preparado. E eu começava a estudar umas quatro horas, mas muita leitura de questões. E sempre aquela didática, né? De que a repetição leva à perfeição, né? E, além disso, você fazia resumos, marcações? Eu fazia bastante resumos após as aulas, né? Eu fazia os resumos. Eu anotava já algumas dúvidas no PDF, aí ia para as aulas. E, após isso, eu tive um método meio inusitado. Eu gravava, né? Aqueles resumos, né? Para mim poder ouvir, tanto no caminho para o trabalho, ou então no próprio trabalho. Às vezes, tinha um tempinho, eu ficava ouvindo. E, porque ficava até mais fácil, depois de surgir alguma dúvida, alguma coisa, eu ia lá e ouvia de novo, né? E como que você levou a reta final, né? Vamos começar a falar da primeira fase. Na sua preparação para a primeira fase, como que foi a sua última semana, chegando perto da prova? Você aumentou a sua carga horária de estudo? Ficou apenas fazendo questões? Ainda tinha conteúdo para poder ver? Olha, como eu já vim me preparando um pouco, bem antes mesmo, né? Do exame, eu... Quando chegou perto da prova, ainda tinha conteúdo, sim. Porque não tem como ver tudo, né? Mas eu optei por aquelas matérias que eu ainda tinha um pouco de dificuldade nas questões, né? Ou então aquelas que ainda eu não tinha aquela afinidade com a matéria. Então, logo eu tinha que ir para a parte que era o meu ponto fraco, né? Mas eu fazia muitas questões e eu não via mais aulas. Eu estava mais nos resumos, né? Em materiais que o professor disponibilizava, como mapas mentais, essas coisas. Já no caso da segunda fase, né? Houveram várias retas finais, né? Porque tiveram várias remarcações. Então, como que foi a sua preparação? Em algum momento você pausou os seus estudos por essa incerteza da segunda fase? Ou você conseguiu manter uma constância até que a prova de fato acontecesse? E só por curiosidade, né? A prova era para ter... A primeira vez, né? Era para ter acontecido quando? E de fato você realizou a segunda fase quando? Olha, a primeira fase... Salvo engano, era para ter ocorrido dia 30, né? De janeiro. Salvo engano. Eu vim fazer a prova agora, dia 6 de dezembro de 2020, né? Então, quer dizer, foram 10... A segunda fase era para ter acontecido no dia 30 de janeiro. Isso. Tá. E aí eu vim fazer agora em dia 6 de dezembro a prova. Então, tivemos... Para manter a constância, como eu disse, em algum momento, né? Você chegou a pausar os estudos nesse período? Quando teve o primeiro cancelamento, eu fiquei... Caiu o mundo, né? Que eu estava preparado já e tudo mais. E aí eu comecei a me apoiar na família e tudo mais. E eu comecei aquele... Eu voltei para o mesmo ritmo da primeira fase. Eu comecei resumos, uma horinha estudando ali, duas, três. Mas nunca deixei a peteca cair, né? Porque tem que sempre estar ali revisando. Porque uma hora ou outra eu sabia que esse exame poderia vir. E aí, como que eram os seus estudos? Você fazia peças mesmo? Pegava provas antigas? Eu refiz todas as provas anteriores, né? Todos os sinais de semana eu fazia uma prova. Deu tempo de fazer todas, né? Deu tempo. E a segunda fase, você comentou, né? Que você escolheu o direito tributário. Você teve dúvida em algum momento, né? Qual seria a matéria? Ou de fato você foi naquela que era a sua preferida, acreditando que teria mais afinidade? Que tornaria a prova, digamos, um pouco menos difícil estudando algo que você tem prazer? Sim, eu sempre tive afinidade com o direito tributário, né? Desde a primeira vez que eu tive o conhecimento na faculdade. E aí, eu sempre procurei saber um pouco mais, né? E quando eu vi que tinha essa opção no exame da ordem, aí me agradou muito, né? Porque eu não precisaria recorrer a matérias que eu não tinha tanta afinidade assim. E foi um período difícil, complicado, né? Como você disse, a prova era pra ter acontecido em janeiro e foi acontecer só em dezembro. Então, o que você acredita que foi mais difícil, né? Levar em consideração aí a sua preparação como um todo? E qual foi a sua principal motivação, né? Pra se manter constante aí nos estudos, principalmente na segunda fase? Ó, pra mim, o principal, a dificuldade mesmo, foi sempre lidar com aquele sentimento de perca, né? De estar perto do sonho e não conseguir, né? E parecer que tinha uma barreira ainda pra gente poder transpor ela. E a minha motivação sempre foi o sonho, né? Que eu sempre quis advogar, sempre quis dar esse sonho pra minha família, né? Então, eu nunca desisti, né? Não era só por mim, e sim por eles também. E, André, eu vejo, né, que quem se dedica, de fato, faz uma preparação específica, né? Óbvio que imprevistos acontecem, problemas aparecem, né? Mas quem se dedica, consegue fazer uma boa preparação, consegue ser aprovado no exame, né? Eu já entrevistei pessoas que, às vezes, foi fazer a prova 10 anos depois de formado, tiveram que retomar os estudos e foram aprovados. Pessoas que terminaram a faculdade com mais de 50 anos e conseguiram aprovação na OAB. Então, eu acredito que o segredo, de fato, né, seja se dedicar, estudar, como o método que vai ser utilizado, isso depende de cada um, né? As estratégias de cada um, mas o mais importante é sentar e estudar. Então, pensando nisso, o que vocês gostariam de aconselhar para quem está iniciando os estudos agora, para o próximo exame de ordem? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem também para aqueles que ainda não alcançaram, né, a aprovação, como você conquistou a sua, né, num futuro muito próximo aí, com a sua carteirinha em mãos. Primeiramente, eu queria falar para aqueles que ainda vão prestar a primeira vez o exame, né? Se preparem com antecedência, né? Tenham um planejamento e cumpram ele. Não adianta só planejar, né? Tem que estar cumprindo ele todo dia, todo dia, nem que seja uma hora, como eu fazia no início, até pegar um ritmo, porque logo de início não adianta você colocar uma meta muito grande de oito horas, seis horas, como eu vi alguns colegas mesmo estipulando, sendo que você não tinha aquele ritmo, e a faculdade não te ensina a ter aquele ritmo também de três horas. Era aquelas três horas na faculdade, né? E mais é de estudo em casa e tudo mais. Mas você quer uma aprovação, comece com o primeiro passo, caminhando e não correndo, né? Como eu vejo muitos alunos. Eu comecei assim, caminhando devagar, até pegar o ritmo, e depois eu comecei, sim, a dar aquela acelerada, né? E para aqueles que não conseguiram lograr êxito nesse, tem o próximo. Eu sei que esse ano foi bem atípico esse exame e que eles conseguirão também. Eles têm o conhecimento, né? E além de tudo, eles têm que ter em mente que é possível, né? Se eu conseguir, eu não sou nem um exímio estudioso, mas foi aquela coisa, aquela vertente. A dedicação leva a gente a conseguir o que a gente quer, né? E antes da gente finalizar aqui a entrevista, né? Uma curiosidade a partir do que você falou aí. Na faculdade, pelas suas notas, você considera que você foi um bom aluno, um aluno mediano, um aluno mais ou menos? Eu fui um aluno mediano, porque eu tinha que conciliar muito, né? Trabalho. E eu ainda não estava nesse cargo que eu estou hoje, mas eu tive que conciliar muito. Porque eu trabalhava no iniciativo privado, e iniciativa privada é a hora para entrar. E aí saía quase perto da faculdade, chegava na faculdade cansada muitas vezes, mas eu sempre, nunca reprovei nem nada, né? Eu sempre fui aquele aluno que, por mais que estivesse difícil, eu sempre arranjava um tempinho para estudar ali. Ter uma boa base na faculdade faz a diferença. Faz a diferença. Então, André, eu quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade. Como eu disse lá no início, né? Você que já deu uma entrevista por escrito, agora dando essa entrevista em vídeo também. Então, parabéns aí pela sua conquista, e muito obrigada pela sua disponibilidade dessa entrevista. Eu que agradeço, Thais. É sempre um prazer. Obrigada, André. E para você que está nos assistindo, se você quiser saber mais sobre os próximos exames, conferir a entrevista do André por escrito, também conferir os nossos cursos voltados para o exame de ordem, é só acessar o nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.